Posso perder o juízo Juro não vou suportar, saudade veio pra ficar Que a chama vai ficar acesa, já não tenho mais certeza Esse dia você vai lutar, pra fazer amor, pra fazer viver Pra fazer sofrer, pra fazer chorar Pra fazer de tudo nessa vida, na esperança que um dia trará Pra fazer de tudo nessa vida, na esperança que um dia trará Pra fazer amor, pra fazer viver, pra fazer sofrer, pra fazer chorar Pra fazer de tudo nessa vida, na esperança que um dia trará Pra fazer de tudo nessa vida, na esperança que um dia trará Posso perder o juízo, posso tentar me enganar Colocar os pés pelas mãos, se você for, não vou me acostumar Juro não vou suportar, saudade veio pra ficar Que a chama vai ficar acesa, já não tenho mais certeza Esse dia você vai lutar, pra fazer amor, pra fazer viver, pra fazer sofrer, pra fazer chorar Pra fazer de tudo nessa vida, na esperança que um dia trará Pra fazer de tudo nessa vida, na esperança que um dia trará Pra fazer de tudo nessa vida, na esperança que um dia trará Pra fazer de tudo nessa vida, na esperança que um dia trará Pra fazer de tudo nessa vida, na esperança que um dia trará Pra fazer de tudo nessa vida, na esperança que um dia trará